Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Gente do céu, se vocês não tiver bom, vocês vão ficar, querida. Porque hoje eu trouxe uma receitinha aqui que, ó, vai deixar seu cabelo tímido, Fubá. É uma receita de banho de brilho sem tinta. Porque outro dia eu postei aqui uma receita de banho de brilho, só que ia tinta de cabelo. Daí teve um monte de gente que falava pra mim assim... Ai, Fubá, eu não quero pintar o cabelo. Fubá, eu não posso com tinta. Fubá, eu já pintei essa semana. Então hoje eu trouxe uma receita aqui de banho de brilho sem tinta. Que o seu cabelo vai ficar piscando, Fubá do Céu. Mais piscando que vagalume no cio. Na hora que você chacalhar, a cabeça vai ser melhor coisa do show de drag. Vai brilhar demais, Fubá do Céu. Então antes de começar essa receita, se inscreva no canal. Tô aqui ensinando você como que faz pra dar um jeito nessa quiçaça que você carrega na sua cabeça. Não caminha, seja grande coisa. Mas diz que brilha, Fubá do Céu. Vamos ver. Mas o que eu quero que brilhe, por enquanto, é o seu dedo na inscrição aqui. Quem já se inscreveu, aperte o joinha também pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. E ele achar mais jeito do cabelo seco, opaco aí, no meio desse YouTube de Deus. Aperte o sininho também pra ele avisar você quando tem vídeo novo, Fubá. E vamos dar um jeito do nosso cabelo, querido. Pobre sim, mas sem brilho jamais. Bom, antes de tudo, então, Fubá, nós precisamos lavar o cabelo. Mas não é um lavar de qualquer jeito. Você tem que lavar com shampoo anti-resíduo. Quem não tem shampoo anti-resíduo pode estar usando sabão em pó. Não mentira, gente. Se você não tiver o shampoo anti-resíduo, você lava umas 3, 4 vezes pra deixar o couro bem seco mesmo. Tem que tirar tudo, Fubá. O grosso da sua cabeça. Que deve estar numa situação que se coçar é enchar a unha, né? Então vamos lavar, eu já veio, Fubá do céu. Espere aí. Pronto, meu cabelo tá mais limpo que carteira de pobre no final do mês. Agora vamos começar a fazer a coiseira aqui, Fubá. Primeiro de tudo que eu vou precisar é de uma colher de açúcar. E a mulher disse que tem que ser açúcar cristal. Pra mim, tanto faz ela falar desse, porque a da cristal é a da mais barata, né, Fubá? Então eu vou colocar aqui também. Que é bom que se tiver algum peonho de dieta na sua cabeça, nós acabemos com o regime dele hoje. Vai comer de chegar a soluçar. Vamos precisar também, Fubá, de uma colher de café. Eu não gosto de passar café no meu cabelo. Porque fica cheirando, Fubá. Outro dia eu fiz um negócio de café na cabeça, ficou com cheiro de coador do lixo. Mas a mulher disse que o café dá muito brilho nos cabelos pretos. Ai, Fubá, eu sou loira. Pois faça com que suco de laranja, não mentira. Ela falou que dá brilho em qualquer cabelo, Fubá. Mas diz que no cabelo preto chega a piscar. Mas então vamos passar aqui. Mas ela falou que pode passar em qualquer cabelo. Vamos colocar aqui também, dar uma misturada. Por Deus do céu, se jogar uma água quente aqui ainda dá tempo de servir pra visita, Fubá. Agora se o Pioi der uma mordida aqui, em vez de morder um torrão de açúcar, morder um torrão de café, ele vai ficar elétrico que nem cachorro que escapou da casa. Vai ficar correndo e mordendo sua cabeça, assim, ó. Pioi, correndo, você coçando. Pioi, correndo, você coçando. Pioi, num piá, você gritando. Seu vizinho vai achar que você tá louca. Vai achar que você pegou sarna na rua. Vamos colocar também, Fubá, uma colher de vinagre de maçã. Ai, esses negócios difíceis de abrir, credo. Diz que não pode ser do outro vinagre. Diz que é melhor ainda se você puder comprar o vinagre de maçã daquele do mais caro, que diz que faz mais efeito. Mas daí eu pensei, se eu pudesse comprar o vinagre de maçã do mais caro, eu ia no salão fazer uma hidratação, né, gente? Eu não tava fazendo mistura caseira. A mulher não pensa. Então eu vou colocar aqui. O que que eu vou fazer com esse resto de vinagre de maçã agora? Nossa, que cheiro ruim. Gente do céu, cheira puro catarro de beldo. Sabe quando o beldo gosta, faz pá no chão? Um cheiro ardido, azedo, creme dos pais. Mas é bom que o vinagre, diz que tem um negócio que vai dentro da cutícula do cabelo, diz que faz virar um espelho, fubá. Se o seu cabelo for um cabelo seco, estourado, vai ser um espelho quebrado. Vai virar espelho, é isso que importa. Vamos colocar também, fubá, um pouco de... Como que fala esse negócio? Azeite de oliva. A mãe fala azeite de olívia. Só se for a olívia do copai, né? Pode ser óleo de coco também, mas a mulher diz que gosta mais do efeito do azeite de oliva, porque diz que no cabelo dela brilha mais. Então vamos pôr aqui também. Dá mais uma mexida aqui, como quem não quer nada, fubá. Só pra dar uma revirada boa. Crente aos pais, que cheiro ruim, meu Deus do céu. Tão fel. Ai, fubá. Por Deus do céu, o que significa isso? Ó, eu não acredito que eu vou passar isso no cabelo. E agora ela diz que é pra colocar três colheres de máscara. Pergunta se a minha máscara tem três colheres. Tomara que dê no mínimo duas aqui. Isso aqui é uma máscara de coco finíssima que vocês mandaram pra mim no vídeo de Abrindo as Coisas. Sobeu o cabelo até alguma emoliência ainda na vida. É essa máscara que fez. Ai, meu Deus, acabou. Aí caiu no chão ainda. Vou puxar o último cardo que tem aqui, porque pobre que se preza, já tá formado, doutorado e pós-graduado em arrancar resto de produto do saquinho, né? Aí ó, saiu mais um pouquinho ainda. Coloca aqui, fubá. Bom, deu uma cuia e meia, fubá. Vai dar um meio brilho. Mas na sua casa é três cuia que você tem que pôr. E mexa bem, fubá. Pra misturar todos esses ingredientes aqui. Que o pobre, ele não precisa estudar tricometria, colorometria, estudar coisa pra cabelo, estudar química, substância. O pobre faz misturinha da internet, querida. Imagina eu lá no salão do Abner Matias, ele vem chacoalhando um café pro meu lado. Eu falo, querido, não posso que eu tenha batedeira no coração. Vai lá pegar um óleo de argã, por favor. Pronto, fubá, tá feito, ó. Parece uma cobertura de chocolate. Toma cuidado com a sua criança não ver se ela tá aqui. Tá com uma coerada na boca. E sair cuspindo que nem uma lhama. O que gostou ruim na boca. Agora é só passar, fubá. Diz que tem que passar mecha por mecha, tudo quanto é mecha. Então vai pegando. E vai passaninho no cabelo. Diz que você já vai sentir escorregar. Agora no começo do passar. Eu não tô conseguindo sentir nada, fubá. Porque tá cheio de carocinho de café. É tão ruim passar com caroço. Ultimamente esse canal tá sendo só choro e ranger de dente. Mas é tudo pelo bem da ciência, né? Na minha cabeça já tem piões sentados com a perna cruzada, com a xicrinha. Servindo um golinho de café pra visita. É a dona Lêndia que veio visitar. Vá passando, fubá. Olha o tamanho das entradas do meu cabelo. Daqui uns dias eu tô que nem o mestre dos magos. Só tenho o cabelo da metade pra trás. Ah, isso não é vida, Jesus. Mas tá tudo cheio de caroço, creio de Deus, pai. Tá dando terrepio. E passe, fubá. Passe com vontade. Passe com perseverança. Pense no seu cabelo brilhando. Imagine que delícia você com o cabelo pra bunda. Bem lisinho, brilhando. A hora que passa a sua inimiga, você tosse e joga o cabelo na cara dela. Fala, ai, desculpe. Meu cabelo não tá me obedecendo. Ela já pula na crina sua e pendura que nem macaco. Que nem a Jane do Tarzan. Viu uma brigueira dos seis duas pra rua. É os seis duas brigando, cachorro latino. E gente fotografando. Criança gritando. E os seis se pegando. Aquela rasgação de lycra. Só elástico de sutiã que vai estourando. Eu tenho uma amiga bicha que uma vez ele brigou com a mulher na eleição, gente do céu. Mas eles rolaram pro meio da rua assim, ó. Aquele pandeiro, aquele griteiro. Ele pegava no cabelo dela, ela pegava no cabelo dele. Quando terminou a briga, ele levantou vitorioso. Com o bico do peito dela nos dentes. Eu nunca vi isso, gente do céu. Não, mentira. Mas ele mordeu o bico do peito dela. Aquela grita. Vai ver o bico do meu peito. Ué, a vida é assim. Aquele Holyfield lá da briga, lá de luta livre. Não mordeu a orelha do outro. Meu amigo mordeu o bico do peito, querida. Cada um morde o que pode. A sorte dele é que ele tinha os dois dentes da frente. Porque senão, na hora que fosse morder, falhava e escorregava o bico. Era a mesma coisa de um bezerro com a boca fofa pegando na teta da vaca. Era uma mordida macia, uma mordida de égua. Pronto, Fubá. Tá bem passadinho agora aqui. Agora, a mulher falou que tem que pegar mecha por mecha e enluvar o cabelo. Ela falou assim, gente. Então vamos fazer. Ai, senhor, conforme vou enluvar, vai pular coisa de café pra todo lado aqui. Mas vamos fazer, né? Vai descendo, senhor, um cabelo brilhoso, um cabelo que pisca, um cabelo de espeio, um cabelo bonito, um cabelo sedoso, um cabelo brilhoso, um cabelo lindo, um cabelo de artista, um cabelo bem cuidado, um cabelo bem tratado, um cabelo invejado pela vizinha, um cabelo invejado por todo mundo que passa na rua, um cabelo de artista, um cabelo de famoso, um cabelo de gente da novela, um cabelo de atriz, um cabelo de apresentador. Um cabelo que dá inveja, um cabelo que chega a parar na rua, um cabelo que pelo menos a pomba não caga em cima. Bom, Fubá, tá feito o negócio. Agora é pra você colocar, gente, debaixo da minha unha, parece que eu cavoquei na terra. Ela falou que é pra deixar numa toca térmica, tem que ser toca térmica por 35 minutos. Quem não tiver toca térmica, Fubá, pode pôr numa sacolinha preta e deitar no sol. Que é bom que além de hidratando, você vai pegando uma cor. Você sai de lá quente com uma arquinha bronzeada e hidratada, querida. E o cabelo num brilho só. Gente, eu não tô com a sacolinha aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou pôr a sacolinha lá e vou esperar os 35 minutos e já volto, espere aí. Oi, Fubá, lembrei da toquinha que vocês deram pra mim, não fiquei chique? Adorei, mas tá quente, quente aqui dentro, ó. E se eu tirar? Nossa senhora, perigoso a vizinha achar que eu tô passando café. Ai, tá recenteando café, gente. Tomara que tenha prestado essa receita. Bom, eu vou lá então lavar a cabeça. Agora é porque a mulher agora falou que é pra lavar, tirar bem, passar condicionador. Que daí o cabelo já vai tá piscando de brilhoso. Será que é verdade? Vou lá lavar e já vem então, Fubá. Espere aí. Gente, ó, lavei lá. Não passei nada, só pra mostrar pra vocês. Brilha ele deu, ó. Dá uma esticada pra vocês poderem ver. Eu não quis secar com o secador, ó. Brilhando ele tá. Olha esse vício. Mas tá com um cheiro de café. Um... Ai, um cheiro de café, Fubá do céu. Mesma coisa quando você pegue um copo d'água na casa de alguém. Daí a pessoa traz a água, mas ela traz numa caneca de prástico. A hora que você vai beber água, Fubá, aquele cheiro de café. Você não sabe se você engole ou se você volta com a caneca. Mas você bebe assim de vergonha. Mas aquele cheiro de café, Fubá, que não tem como você falar nada. Então meu cabelo tá com aquele cheiro. Pura caneca oferecida. Agora só tem que passar um creminho ou tem que... Não, tem que passar um creminho. Olha a situação que tá ficando já. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha, eu não recomendo porque eu não gosto de ficar com o cabelo cheirando café. Mas se você gosta, se lhe apetece, você faz na sua casa, Fubá. Mas eu vou achar outro brilho de cabelo que o cabelo não cheira café. Aguarde. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo. Dê uma olhada. Porque eu tenho certeza que tem um vídeo que você não viu ainda. Lembra de espalhar o vídeo pra mais gente. Compartilhe, gente do céu. Não custa. Manda lá pro Facebook, pro WhatsApp, uma hora dessas. Aqui do lado tem dois vídeos. Você assiste também, assiste nos dois. E sorria sempre, Fubá, do céu. Seu cabelo pode não brilhar, mas a nossa amizade aqui brilha. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, Fubá. Tchau, Fubá. Tchau, Fubá.